E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Fala, Deputado. Hoje o nosso entrevistado é o deputado Romildo Titon, do MDB. Eu sou o Gutiérrez Barão, jornalista da TVA, e vou bater um papo com o deputado sobre as bandeiras defendidas por ele no mandato parlamentar. Vamos conversar, deputado? Vamos lá. Deputado, gostaria de começar essa entrevista agradecendo muito a sua participação. Alegria muito grande a gente poder estar aqui conversando com a sociedade catarinense através da nossa TVA. O senhor já é um deputado bastante experiente, já está no sétimo mandato parlamentar e tem sua base eleitoral, principalmente ali nas regiões do Planalto Serrano, Planalto Sul e Meio Oeste, deputado. Gostaria que o senhor falasse para a gente como é representar essas regiões aqui no Parlamento. Bom, eu estou aqui já há 26 anos, estou sétimo mandato consecutivo aqui na Assembleia Legislativa e tive essa honra, todo esse tempo, de estar representando uma região das mais produtivas do Estado de Santa Catarina. A região do Meio Oeste catarinense tem uma representação no contexto econômico de Santa Catarina muito grande pela sua base de produção, por nós fazermos parte dessa grande cadeia produtiva do agronegócio. Na região, o município onde eu resido, que é Campos Novos, é considerado o celeiro do Estado de Santa Catarina, tem o maior número de cooperativas ali estabelecidas, com uma maior capacidade de armazenamento de grãos também. Então, a gente vem para cá com reivindicações para a nossa região, baseado na cobrança de termos um resultado, um retorno daquilo que nós contribuímos para o contexto econômico de Santa Catarina, principalmente pela nossa grande produção que temos na nossa região. Então, para mim, sempre foi uma alegria muito grande. Muitas conquistas nós tivemos. Muitos acontecimentos históricos que nós estávamos aguardando aconteceram nesse período, né? Um dos exemplos é a BR-282, que nós não tínhamos de lajes até Campos Novos, hoje ela é uma realidade, né? A ponte sobre o Rio Uruguai, que liga Rio Grande do Sul a Santa Catarina, também não existia, acabou acontecendo. Nós temos uma ligação importante, a 470, que passa por Rio Grande do Sul. E aí foram as conquistas que foram vindo, principalmente por nosso entroncamento rodoviário, que é muito grande na região e tem uma demanda muito grande por causa da nossa produção também. O senhor já falou para a gente sobre a vocação agrícola da região que o senhor representa e também sobre suas ações para ajudar esse setor tão importante, né? Mas além do setor agrícola, o deputado também trabalha muito pelo setor de saúde. Aí foram muitos recursos por meio de emendas parlamentares destinados à área da saúde na região do Planalto Sul e Planalto Serrano, que foram destinados por conta de emendas de sua autoria, deputado? Eu acredito que todo parlamentar que vem para cá, ele vem vocacionado para alguma coisa, porque ele já se destacou por algum trabalho que ele fazia na sua região, onde ele residia, e pelo estado de Santa Catarina também, né? Eu sempre tive uma luta centrada na área de saúde, desde quando fui vereador, fui prefeito, quando vim para cá, mantive uma casa aqui por 26 anos, acudindo às pessoas doentes e procurando melhorar o nosso sistema de saúde na nossa região, que era precário quando eu aqui cheguei, né? Era bastante difícil, né? Nós não tínhamos tratamentos de alta complexidade na nossa região e tudo dependia de Florianópolis, né? Hoje a gente, com o decorrer do tempo, fomos conseguindo, ainda não estamos a nossa contento daquilo que precisa, mas amenizou bastante a situação na questão dos nossos hospitais da região, tanto os pequenos como os médios hospitais passaram a atender algum segmento da área de saúde e isso foi fortalecendo. Hoje nós temos na região radioterapia, quimioterapia, na região do meio oeste, do oeste catarinense, essa região serrana, que a gente não está tão dependente mais aqui da capital do estado como dependia antigamente. Então, o setor de saúde cresceu para o nosso lado um pouco, está faltando muito ainda, repito, né? Mas ele está bem diferente de quando a gente chegou por aqui. Ainda falando das emendas parlamentares, o deputado até já falou algumas obras que foram conquistadas, né? Para a região, mas eu gostaria que o senhor falasse também sobre outras obras conquistadas por meio dessas emendas parlamentares destinadas, destinando recursos do governo do estado para a área da infraestrutura, que é tão importante para o escoamento da produção agrícola. Na maneira que os municípios vão crescendo, na maneira que a água indústria teve um... alavancou uma produção muito grande, os municípios foram crescendo e veio a necessidade das infraestruturas também. Isso, infraestrutura urbana, como também das ligações dos municípios, né? E aí a centralização dos recursos, dos pleitos da gente tem sido nesse sentido. Que quando você tem uma produção grande como a gente tem, a gente depende muito do estrado. Depende muito da infraestrutura para tirar a produção, porque os municípios vão crescendo. Nós temos um número de cooperativas muito grande, muito forte. As agroindústrias grandes da BRF, da Aurora, JBS, estão centradas nessa região e ela tem uma demanda muito grande de infraestruturas também, de interligação entre os municípios. E esses têm sido os pleitos que a gente tem batido com muita frequência nesse sentido. Já tivemos muitas conquistas nesse decorrer do tempo. Ainda tem muitas pela frente. Porque na maneira que você vai vencendo umas prioridades, começam vindo outras, né? É uma sequência que isso vem acontecendo, né? Deputado, eu não poderia deixar de falar do Código Ambiental de Santa Catarina. É uma lei que foi aprovada aqui em Santa Catarina, aqui no Parlamento, né? Há 12 anos e do qual o senhor foi o relator. Gostaria que o senhor fizesse um balanço para a gente sobre os avanços trazidos por essa nova legislação durante esse período. Há 12 anos atrás, o Estado de Santa Catarina foi pioneiro em tomar uma atitude de criar a sua própria legislação ambiental, o Código Ambiental de Santa Catarina. Que acabou despertando o Congresso Nacional em fazer o seu Código Federal também, reformular o Código Federal. Nós tínhamos uma necessidade muito grande, por nós sermos um Estado de pequenos municípios, a grande maioria, 70%, 80% das nossas propriedades, estavam inviabilizadas, dado a legislação que atrapalhava e não dava nenhum tipo de segurança jurídica para o nosso agricultor. E a grande maioria estávamos abandonando as pequenas propriedades, né? Com a aprovação aqui dos ganhos que nós tivemos, da consolidação, o capítulo da consolidação que veio consolidando as propriedades, não tendo mais que deixar os 30 metros de mata ciliar, 50 metros de uma nascente que estava inviabilizando as propriedades, acabamos dando uma segurança jurídica para que o produtor pudesse continuar produzindo. O Estado de Santa Catarina tem 42% do seu território que é preservado por mata nativa. Mata nativa, 42% do nosso território é coberto por mata nativa, né? Então, nós somos um município que damos, num Estado que deu o exemplo em preservação e tínhamos o direito de ser um dos pioneiros nessa questão de uma legislação própria, né? Então, viabilizou, deu segurança jurídica, a produção aumentou, fixamos o homem no campo, né? Principalmente a minha região, que sofria muito com isso por causa das agroindústrias, que tinham muitas limitações na hora de você fazer um investimento numa pequena propriedade de ligação do sistema de integração com as agroindústrias, né? Com certeza foi uma legislação que veio no sentido de conciliar a produção agrícola com a preservação do meio ambiente, né? Que são duas áreas muito importantes e que precisam andar de mãos dadas, né, deputado? É, justamente, a gente concilia essas duas questões, nós não chocamos entre elas. Nós dividimos o que era pequena propriedade que ninguém sabia o que era uma pequena propriedade de Santa Catarina. Hoje, o nosso Código Amiguitário estabeleceu. É quatro módulos. Quatro módulos significa 80 hectares. Então, a pequena propriedade é toda ela que tem até 80 hectares. Com isso, a legislação protegeu essas propriedades com menos de 80 hectares, né? E deu um pouquinho mais de emissão, mas arda um pouco para as propriedades grandes, né? Deixando uma área maior de mata ciliar para compensar o pequeno. E isso veio favorecer. O pequeno se reestabeleceu na sua produção e nós tivemos um ganho muito grande com isso. Claro que esses dias tivemos um atropelo aí, né? Que quase que deixam nós de novo dentro da Mata Atlântica, inviabilizando toda a nossa produção de Santa Catarina. Mas, graças a Deus, o Supremo já tomou uma decisão nesse sentido. Reestabeleceu a normalidade novamente. E o nosso Código, eu diria, que só teve sucesso. Com certeza, né, deputado? Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço de novo a sua participação aqui hoje. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder participar. Eu cheguei aqui e nós não tínhamos nem computador ainda. Era só a máquina elétrica que tinha um recém-lançado. E hoje já a gente vê os avanços, as tecnologias novas. E isso, para nós que estamos aqui há bastante tempo, é uma alegria muito grande ver a evolução que teve. Com certeza. Vamos acompanhando a evolução, né, deputado? Obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este e outros programas, basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri